A CIDADE NO BRASIL Veja que privilégio sentado, almoçando com uma vista dessa. Pra mim foi assim, um marco. Eu não sei viver longe da natureza. Eu passava a semana inteira correndo, mas chegar no final de semana eu tinha que relaxar e no mínimo ter uma paisagem bonita pra ficar vendo. Esse negócio de olhar pra concreto, pra carro, barulho de carro, tudo não dá. A proposta daqui é uma proposta que eu considero que é difícil encontrar no Brasil uma proposta tão fantástica como essa. A missão de quem tá aqui e tem essa preocupação é fazer com que todos tenham a mesma percepção, o mesmo olhar sobre o futuro do Paiva. A CIDADE NO BRASIL